No vídeo de hoje eu vou virar um papai noel, sim gente, eu vou virar um papai noel, peraí, esse papai noel aqui eu não vou virar não, então tipo assim, eu não vou virar esse papai noel aqui, eu vou virar o papai noel bonzinho, a Emily não tá aqui, então peraí, tem que imitar ela né, explica o vídeo, o que que eu vou tá fazendo gente, eu vou virar o papai noel daqui de casa, esse vídeo eu vou fazer, é um vídeo emocional, um vídeo emocionante, eu quero presentear o pessoal daqui de casa com o natal que tá chegando aí, Vou ir até o shopping e vou comprar o presente favorito de todo mundo, por exemplo gente, eu já sei tudo que é favorito aqui no pessoal daqui de casa, eu sei que o bode gosta, eu sei que a Ketim gosta, sei que o Davi gosta, é do Davi eu não sei né, então eu vou tá indo no shopping, vou comprar esses presentes, vou colocar debaixo da árvore e eu quero que esse vídeo seja tipo assim, um vídeo com energia natalina, uma energia feliz, familiar, pessoal a árvore de natal que eu vou tá colocando nos presentes vai ser esse daqui Gente, eu preciso ser muito rápido, por conta que eu acordei cedo, amanhã já é natal, eu não sei quanto que vai ser natal aí pra vocês, mas eu tenho que ser rápido, porque eu tenho que voltar antes de anoitecer Vamos pegar o nosso carrinho aqui e partir pro shopping, então assim que a gente chegar lá eu volto com vocês Bom rapaziada, acabei de chegar aqui no shopping, como eu falei pra vocês, eu preciso de uma fantasia de papai noel, então eu já entrei aqui numa loja de roupa e vamos tentar encontrar aqui a roupa de papai noel né gente, porque não tem como ser o papai noel sem a fantasia do papai noel Então rapaziada, eu consegui encontrar aqui o gorro vermelho do papai noel e também uma barbinha pra gente tá usando Roupa do papai noel, que é o colete dele, o trem eu não consegui achar em lugar nenhum, mas eu acho que isso já simboliza o papai noel, então é isso aqui que a gente vai usar pra dar os presentes pra eles Isso aqui tá mais pra binômio Agora chegou a hora de comprar os presentes do pessoal lá de casa, e a primeira pessoa que eu vou comprar é pro Davizinho Aqui numa loja de bebê, obviamente eu preciso achar um brinquedo de bebê, alguma coisa pro Davizinho Mas aqui gente ó, eu acho que aqui deve ter alguma roupinha de papai noel, deixa eu dar uma olhada aqui Meu Deus do céu véi, consegui encontrar a roupa perfeita pro Davizinho Então Davizinho você já tá com o seu presente garantido, bora pro próximo A gente vai comprar o do da Cat e do Void, por causa que ele foi pai do Davi né O que que a Cat e o Void gostam? Não faço ideia véi, não faço ideia Aqui numa loja rapaziada, que tem vários tipos de fantasia, pijama E como a Cat e o Void não saem do quarto de jeito nenhum, eu acho que eles gostam de ficar assistindo filme e essas coisas Então eu vou comprar alguma coisa relacionada a isso E que na hora de que eu tô olhando as prateleiras, tem várias coisas de filme Tem caneca, tem iluminária, mas iluminária não serve pra nada né Tem as canequinhas, os lugares de colocar, cadê? Os lugares de colocar pipoca Não me engano rapaziada, o personagem que eles mais estão gostando no momento é desse bichinho azul aqui Não sei gente, não sei, eu já vi eles com essa roupa aqui, mas eu não sei se é isso não Então vamos lá gente, baseado no que eu vejo eles lá e tudo mais, eu vou comprar um kit do Lilo Stitch Kit do Stitch né, Lilo é outra menina lá Comprar uma caneca, um luminária super bonita, um tênis desse pra Cat e o Serinho pro Void Então bora juntar todas as coisas que eu juntei aqui e levar pra Cat e o Void Tinha o rapaziada presente da Cat e do Void e da Davi comprado Agora a próxima pessoa que a gente vai tá comprando e precisa comprar é o do Robson Bom rapaziada, como todo mundo sabe ou ninguém sabe, o Robson ele tem um rato A ratinha né gente, ele fala que ela não é só uma ratinha, mas é um rato Aqui não é uma loja de animais que tem vários bichinhos pra você tá pegando como doação Gente, aqui tem passarinhos, tem peixes, tem mais passarinhos, tem hamsters E o que eu pensei pro Robson é dar um animalzinho pra ele novo Acho que assim ele vai gostar bastante de, tipo assim, ter um amiguinho pra beber Gente, eu pensei em dar um passarinho pro Robson Mas o Robson não cuida nem dele, então tem que ser um animalzinho que é fácil de cuidar Só tá dando comidinha ali e tudo mais O que eu pensei rapaziada, eu pensei em dar um peixinho pro Robson Porque o peixinho gente, querendo ou não, é bem mais fácil de se cuidar Gente, que eu vou pegar esse daqui pro Robson que ele é todo colorido e bem bonitinho Então prontinho, a gente já escolheu o peixe, porém a gente tem que escolher o aquário também O que a gente vai tá levando aqui gente, é aqueles aquários tradicionais de filme Eu acho que sem dúvida esse daqui é o mais bonito que tem Uma coisa aqui gente, pro nosso aquário ficar bem legal, vamos comprar alguma decoração aqui pro... Qual que vai ser o nome do peixe? Se o rato chama Bibi, o peixe vai chamar Bubu Vamos aqui galera, esse tubarão pro Bubu ficar bem corajoso Aí no futuro a gente coloca um tubarão junto com ele e... É não gente, vamos cobrar só a miniatura mesmo Então prontinho galera, já peguei todas as outras coisas aqui pro peixe E o presente do Robson já foi finalizado Agora que eu comprei o presente de todo mundo tá faltando uma pessoa Que é minha namorada Eu deixei ela por último porque vocês conhecem ela né gente Ela é uma menininha difícil Bora rapaziada, literalmente eu vou ter que virar o Papai Noel pra descobrir o que aquela menininha quer Sem comprar roupa Mas tudo isso é uma coisa muito básica que eu já dou pra ela quase todos os dias Então gente, eu precisava pensar em alguma coisa diferente Meu Deus, se eu comprasse o Papai Noel real E aí Papai Noel, tudo bom? Deixa eu te comprar? Meu Deus, ele deixou, ele fez o sim O que eu vou fazer gente? Eu vou ir lá pra tirar uma foto com ele E eu vou perguntar pra ele se ele quer se dar pra minha namorada Porque assim ela ganha o Papai Noel e com o Papai Noel vão ser vários presentes Fala Papai Noel, tudo bom? E aí, bacana Deixa eu te falar Aqui, eu queria te fazer um pedido O meu pedido é tipo assim, você se dar pra minha namorada de presente Porque assim ela vai ter vários presentes, sabe o que é? Não entendi Você vai se dar de presente pra minha namorada Aí você vai dar vários presentes pra ela e eu não preciso dar mais presentes pra ela Você gostou da ideia? Eu gostei de ser namorada de presente? É Como que ela chama? M Oi, Eina Bom, rapaziada, eu acabei não pensando muito Porque é o seguinte Se eu dar o Papai Noel pro outro pessoal O resto das pessoas ficam sem Papai Noel Ou seja, eu vou ter que ser o Papai Noel da minha namorada mesmo Então, a gente não tem o que fazer, né gente? A gente vai ter que comprar um presente pra ela mesmo Bom, gente, eu conheço minha namorada e eu sei que ela gosta muito de chocolate Então eu vim aqui na Cacau Show e eu vou escolher o melhor chocolate que tem aqui na Cacau Show pra dar pra ela Que rapaziada, eu consegui encontrar um chocolate que ele é no formato de uma estrela Como vocês sabem também, minha namorada é apaixonada por estrela E outra coisa também é que o chocolate é de avelã Então esse daqui é o presente perfeito pra ela Muitos podem pensar que isso daqui é só uma estrela e tudo mais Mas o significado disso aqui pra ela é muito grande Então, bora levar isso daqui pra ela Gente, mais um presente aqui finalizado E agora que a gente já tem todos os presentes, tá faltando uma coisa Eu acabei de chegar aqui numa papelaria Porque a próxima coisa que a gente vai precisar é de uma caixa gigante do Papai Noel Pessoal, chegamos aqui na parte das caixas E pelo que eu tô vendo aqui, eu não tô encontrando nenhuma caixa grande Ou seja, eu acho que as caixas não vai dar pra gente tá colocando todos os presentes Então o que que eu vou fazer? Eu pensei melhor Eu vou pegar um saco gigante aí e eu vou colocar tudo lá Porque o Papai Noel anda com o saco, né? Eu ando com o saco, então eu vou colocar tudo no saco É, não tem o saco! É, gente, eu penso em colocar uma caixa pra virar tudo suspenso Eu penso em um saco pra virar tudo suspenso Mas a gente vai ter que comprar uma embalagem pra cada presente mesmo Porém, não é qualquer embalagem, né, gente? Eu encontrei essa embalagem aqui que é bastante bonita Então vamos comprar um saquinho pra cada aqui Ir pra casa, embalar, colocar as coisas debaixo da árvore E depois pegar a reação do pessoal pra ver qual que vai ser a reação deles De ter ganhado um presente do Papai Noel Prontinho, rapaziada, acabei de chegar em casa Que eu não sou o Leocinho, eu sou o Papai Noel Rapaziada, eu não tenho muito tempo Por causa que é o seguinte Ao invés de eu pegar as coisas que eu comprei e já pedir pra embalar lá Eu não embalei, eu comprei uma embalagem pra me embalar Então vamos embalar Zé, como eu mostrei pra vocês, eu comprei aqui um monte de papel super bonito Pra tá embalando os presentes Então agora eu vou tá embalando todos os presentes aqui e já já eu volto Galera, todos os nossos presentes aqui já estão embalados E agora, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que meter um despião aqui Porque é o seguinte, todo mundo tá acordado Eu cheguei aqui do nada, não falei com ninguém ainda E a gente vai ter que deixar isso daqui tudo lá embaixo da árvore Então bora deixar tudo lá embaixo Deixar uma câmera escondida e ver a reação do pessoal quando eles verem, né? Já estou aqui com todos os presentes A nossa árvore já tá aqui Vamos aproveitar que não tem ninguém aqui e não vou me enrolar não Então vamos deixar aqui, ó Esse primeiro presente aqui é da Poteta Vamos deixar aqui, ó, sei lá, pendurado aqui Agora vamos ver esse daqui Esse daqui é do Void Vamos deixar um pouquinho aqui mais em cima Deixa eu ver se vai ficar, né? Porque são dois tênis Gente, é da Ketlin e do Davi Vamos deixar bem aqui em cima, gente Vamos colocar aqui, ó Acho que vai ficar Vamos amarrar aqui Torjei pra não cair tão bem Foi, mais um presente E agora o último presente é do Bubu Que é os negócios do peixe lá Agora do Robson Eu não posso colocar muito alto, né? Porque se o peixinho cair Então o do Robson, pra não correr perigo nenhum Vamos deixar aqui embaixo O peixe não tá ali dentro, tá, gente? É só os trem É porque tem um vidro e pode quebrar o vidro Prontinho, gente Todos os presentes que eu comprei já estão na árvore E agora é só esconder a câmera aqui E esperar o pessoal ouvir Será que é algum pra mim? Achei, tá quieto Oh, my God Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, 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 gente A primeira pessoa que pegou o presente foi a Ketlyn Ela pegou o presentinho dela e do da vizinha Eu acho que ela ficou bem feliz Então vamos ver se vai aparecer mais alguém Pra pegar os presentes que estão ali O que é isso? Olha, gente O que é o peixe? O barão? O que é o estado? Ah Vá até a cozinha O que é o peixe? O que é o que é isso? Eu vou fazer as coisas agora Olha Queijo? O que é isso? E deram pedra, comida de peixe Um tubarão e um queijo Não tem de nada Oh, my God Vamos ir com o peixe, gente. Ho, ho, ho de novo, gente. Mais um presente foi entregue com o sucesso do Papai Noel aqui. Mais uma vez, vamos ver se alguém vai pegar o presente. Por enquanto, o pessoal tá gostando dos presentes. Estou comprando o presente de Natal aqui. Pra ele, não acredito. Pode abrir agora o presente de Natal? Eu não posso, se você quiser. É, eu vou abrir, se você gosta. Meu Deus, gente, mas a Emily abriu o presente aqui, não. Ela foi lá pra cozinha. Vamos tentar gravar a reação dela abrindo o chocolatinho dela. E, gente, a Emily abriu o presente lá. Vamos ver se ela vai gostar ou não. Hum, bombom. Bombom. Nossa, gente, quem que eu pegou? Não fui eu. Eu tô de dieta. Ela tá de dieta? Que dia que minha namorada tá de dieta? Ô, pai, eu comecei minha dieta ontem. Você me deu bombom? Foi você, pai? Não, pai. De verdade, assim não dá. Assim vai atrapalhar minha dieta. Não, sério. Eu fico muito brava. Sabia, gente, ela só ia da Miguel. É, Miguel, ela ama chocolate. Então, gente, a gente conseguiu entregar mais um presente e ela ficou feliz, sim. Essa aí é a conversa dela. E, bom, gente, o único presente que tá faltando lá na árvore é o do Void. Porém, eu acho que ele não tá aqui em casa. Mas, assim que ele chegar, a gente vai ver a reação dele pegando o presente. Nossa. Quase. Tô ficando doido, só pode? Eu tenho meu nome aqui. Ô, mozinha, desce aqui, por favor. Por favor. Mano do céu. Véio. Ô, mozinha, comprou pra mim? Nossa, eu tava precisando de uma pantufa, velho. Não acredito nisso, velho. Por que a gente ia ser aqui? Ah, ele não pode ser, porque ele é minha chata. O Leozinho não pode ser, porque ele me odeia. O Robson, ninguém liga. Deve ter esse pedido. Ô, mozinha, obrigado, minha vida. Amém. Ô, 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 mais uma vez, gente. O Void pegou o presente dele e, graças a Deus, todo mundo ficou feliz com os presentes. Bom, gente, todos os presentes foram entregues. Eu aqui já não preciso ser mais o Papai Noel. E antes de finalizar esse vídeo, eu vou perguntar pro pessoal se eles estão felizes. Porque eles não sabem de quem que veio esse presente. Eles literalmente só pegaram ali. São tudo bom? Ô, mano, deixa eu te perguntar. Como é que foi seu dia? Robson, eu vou te empurrar na cena. Como é que foi seu dia hoje? Ah, é porque eu dormi o dia inteiro, mas foi legal. Foi legal? Por que foi legal? É porque minha vida é legal. Ah, entendi, né? Ah, não, lembrei, agora com sério, lembrei. Lembrou? Lembrei. O quê? O que você lembrou? Eu nunca ganho presente, gente. E hoje foi a primeira vez de todos os meus natais que eu ganhei presente. Eu fiquei muito feliz que eu ganhei um peixinho. Você ganhou um peixinho? Sim. Mas de quem que você ganhou esse presente? Ué, não sei, né? Se eu soubesse, eu iria de lá agradecer a pessoa. Se tava na árvore... Será que foi o Papai Noel que te deu? É verdade, não pensei por isso. Então aí, você ficou feliz com hoje? Yes, very good. Tá feliz com o seu natal? Yes, very good. Acredita em Papai Noel? Yes. Ho, ho, ho. É, gente, o Robson, depois de uma eternidade, foi lembrar que ganhou algum presente. Mas ele ficou bem feliz. Eu acho que minha namorada tá ali fora também. Então eu já vou perguntar pra ela como foi o dia dela hoje. Ô, tudo bom? Não, vem, eu só. Eu tô fazendo um vlog aqui e tudo mais. O que que é isso, gente? Amiguinho! Como é que foi o seu dia hoje? Muito bom, porque você ficou fora o dia todo e ficou maravilhoso. É, eu fiquei fora. Eu fui ali. E o que que é isso no sabor? O que que o sabor que tá todo sujo de coisa? Não, mas o sabor que tá sujo aqui, ó, de chocolate. Não, eu tô de dieta, eu não compro chocolate. Ah, você tá de dieta, né, amor? Você tá de dieta. E que chocolate que é esse aí? Não, não é chocolate, não. Fala. Não é. Fala. Tá bom. Alguém colocou um presente na árvore, eu fui pegar um chocolate, mas eu não sabia se podia abrir, eu só podia abrir no Natal, mas eu sou seu, eu abri logo. Aí eu tava de dieta, mas eu comi porque eu sou muito grulosa. Então você ganhou um presente? Ganhei. E quem que te deu? Papai Noel. Quem que te deu esse presente? Eu não sei se foi o Papai Noel, o admirador secreto ou o Rinaldinho. Acho que foi o Papai Noel. Então você tá feliz hoje com o seu dia que você ganhou hoje? Eu acho que o Rinaldinho me deu chocolate. Ah, entendi. Não, foi o Rinaldinho sim, viu? Foi o Rinaldinho. Próxima pessoa que a gente vai aqui é a Ana Ketlin, porque ela só fica no quarto, né, gente? Então a gente tem que ir atrás dela, e não ela aparecer do lado em casa. Tinha tudo bem? Como é que você tá? A vizinha acabou de soltar uma bomba, fez cocô em tudo aqui, a minha mão tá com um pouquinho de... Tô indo embora. Mas antes, te perguntar, como é que foi seu dia hoje? Foi tranquilo. Foi tranquilo? Você ficou feliz com alguma coisa? Fiquei. Com o quê? Tá, não sei o que você quebrou a mim. Ai, o Cunhete, que nojo! Fala, Cunhete, fala logo, eu quero só ir embora, eu quero só saber, eu tô fazendo um vlog aqui, só fala. Você ganhou o quê? Ah, só aí você ganhou hoje. Só aí você ganhou. Ah, não. Ah, tá, entendi. É aqui, ó. O quê? Ele. O que é isso? Eu achei do Papai Noel. Você achou do Papai Noel? Sim, o Papai Noel me deu. Mentira. Tá todo mundo falando que ganhou presente de Papai Noel, não sei o que, eu não ganhei nada, você acredita? Não ganhou? Não. É porque você não foi o bom ganho nesse ano. Verdade? Mas se quiser, eu posso te dar um presente. Qual? Ele é recheado. Não, não, não tô indo embora. Tchau, obrigado. Tchau, cunhadinha. Obrigada. Fala, pai, tudo bom? Tô fazendo um vlog, não sei o que, tudo mais, blá, blá, blá. Oi, Luizinho. Oi, tudo bom? Onde você tá? Deixei de ser falso. O que você tá com esse sorriso aí todo? Tô feliz. Tô feliz por quê? Pode te contar uma coisa. Hum, não. Então eu vou contar. Tá bom, mano, valeu. Mano, eu acho que Papai Noel veio aqui em casa. Papai Noel, como assim Papai Noel? Pensa comigo. Você, você me odeia, eu te odeio. A Emily, ela é chata demais. Verdade. O Carlson, ninguém liga. E o meu mozinho falou que não me deu nada. E na árvore tem muito pacote com presente. Tem pacote com presente? Tô aqui fingindo, só vou fingir que eu tô vendo aqui e que não tem presente pra mim. Tá bom, vamos lá. Mano, eu não achei pra mim não, mas você ganhou presente? Eu ganhei presente. E o que você ganhou? Eu ganhei a pontufa. Eu tava precisando. Lembra quando eu tava reclamando? Que eu tinha que ser importante pra você aqui ficar com o frio no pé? Sei, sei. Eu ganhei a pontufa. Será que foi de Papai Noel? Eu tenho certeza que sim. Que possível, velho. Ninguém aqui de casa foi. Que legal, mano. Ô, beleza então. Fico feliz, viu? Valeu. Você tá feliz mesmo? Não, muito. Você acredita em Papai Noel? Papai Noel existe! Meu Deus do céu. O povo dessa casa é doente demais. Bom, gente. Todo mundo ficou feliz aqui. Não importa. Minha namorada vai descobrir que não foi o Papai Noel. Ela vai ficar muito triste. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, vai deixando seu like. Se inscreve no canal pra poder chegar ao marco de 100 milhões de inscritos. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Ho, ho, ho! Seja um bom menino pra ganhar presente, hein?